Vamos lá pessoal, fazer aqui a pesquisa de preço de caprinos, ovinos e suínos na Feira de Animais da cidade de Santa Cruz do Capo Parede, Pernambuco Lembrando que essa feira acontece aqui todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã Aproveito você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já curta, já compartilhe, já comente Basta o que aí, já que eu estou fazendo esse vídeo para mais pessoas assistirem Vamos lá, pesquisa de preço de caprinos, ovinos e suínos A Feira de Santa Cruz do Capo Parede, Pernambuco, vamos começar por aquela cabra ali, aquela cabra leitinha, vamos lá gente Olha aqui pessoal, olha aqui a cabrona aqui, olha Olha a cabrona aqui, quem está bonita é ela, né, olha Bênis a Deus, olha Bênis a Deus pessoal, olha Essa está bonita de verdade, viu, olha Vamos ver quanto é ela aqui, viu, olha Ô Galego, ela é quanto, Galego? Ela é quanto, Galego? Ela é mil e quinhentos Mil e quinhentos, olha que cabra tão bonita pessoal Mil e quinhentos, olha Com a cabrita solta Olha, ele está vendo aqui com a cabrita solta, a cabritinha a dela Ô Galego, ela dá quantos litros? Ela dá três quilos Três quilos, três quilos, uma tirada só Em uma tirada só É bonita a cabra, a cabra é famosa, viu, olha Três quilos de leite em uma tirada só, viu, olha Vamos ver se o Galego tem contato de telefone aí Ou só procurar ele na feira O Galego tem contato de telefone ou só na feira? Tem, olha aí, noventa e três cinquenta e seis Noventa e quatro zero cinco Noventa e três cinquenta e seis Noventa e quatro zero cinco Noventa e quatro zero cinco Olha aí pessoal Tem mais, Galego, em casa não? Tem Tem mais, tem? Tem mais Tem mais outra Ele sempre tem, pessoal Ele é criador de cabra na inteira, viu Ele sempre tem Ele sempre tem Qualquer coisa é só Entrar em contato com ele aí Valeu, Galego, obrigado, viu Valeu, valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Vamos seguir Por aqui, pessoal Bastantes animais hoje na feira também Aqui bonito Vamos nesse rebanho aqui Desse O moreno aqui, olha De Tolitano, olha Olha, é um mó de De cabrito aí Quanto, Moreno? É o preço a partir de duzentos A partir de duzentos Aqui tem, viu, olha Certo preço Abrito com preço Com preço mesmo No curral também é de vocês A partir de duzentos também lá, né? Tem todo preço Quem é o compadão Tem de duzentos, trezentos, quatrocentos A partir de duzentos também, né? De duzentos, de trezentos De quatrocentos, de quinhentos Deixa eu passar aqui Para mostrar aqui a vocês, olha Olha aí O curral aqui também É da turma aqui De Tolitano, viu De duzentos até quinhentos Aqui tem, viu Lembrando que daqui a pouco Tem abraço aí Para a turma também, olha Aqui ele já vende As cordas Você quer comprar um anual Não tem a corda aí Quanto é a corda, Moreno? Três Três reais a corda Duas é cinco Corda grande Corda comprida, né? Precisando aí é só falar Com o Moreno aí Valeu, Moreno Obrigado, viu? Valeu, valeu Olha aqui, pessoal O movimento Aqui da feira Aqui tem mais essa outra cabra Aqui também, olha Aqui é uma cabra também, olha Isso ali é tudo cabra também Mas é do outro cidadão ali, olha Essa é quanto, patrão? Quatrocento Quatrocento Quatrocento, olha Quatrocento aqui Essa aqui, viu Olha que eu podia só falar com um amigão aí Valeu, obrigado, viu Valeu, valeu Aqui tem mais três, olha Aqui tem mais três também, olha Três cabras Essas são quantas, amigo? É quantas? A trezento Setecento A setecento Aí tá certo, aí Aí, pronto Isso, valeu Obrigado, valeu Vamos a ontem, pessoal Vamos a ontem, tá? Bem movimentada aqui a feira hoje, viu A feira de animais De Santa Cruz do Capuaribe Pernambuco Vamos Ali na de bigode E na de seu gordo também, olha Bigode tá por ali Seu gordo tá por ali O cabra do chapéu Ontem tava com muito ovelha Lá em Na feira do Grimão Mas já vendeu Foi tudo, eu acho Olha aqui Essas de seu gordo aqui, olha É ovelha e carne Ele já tá botando por isso ali Na de bigode, olha Aqui, olha Acho que é tudo carneiro Essa branca linha é ovelha E esses pretos aqui Essas aqui É o carneiro Tá, como seu gordo? Olha, 450 e a 350 450 esses bonitos E a 350 Ali, viu E tem um chorinho ainda Tem um chorinho ainda Aí tá certo Aí tá certo Chegando aqui é só Só procurar seu gordo Valeu seu gordo, obrigado O choro era grande O choro era grande lá ontem Mas vendeu seus poucos grandes Vendeu tudo, não foi? Graças a Deus, né? Graças a Deus Coisa boa, vende ligeiro É, mas vende, vende Mas vende, vende Vende mesmo Isso, valeu seu tio É O pessoal escolhe, né? Aí lá Só leva logo o melhor No caso, vende Os seus ligeiros, não foi? Isso, valeu Esse aqui é de quem? De seu gordo ou é seu também? É de... Elenilson Elenilson, né? Elenilson, filho do gordo Aí Você sabe a palavra 1.200 aí 1.200 é tudo? 1.200 tudo aí, ó E sete porquinhos 1.200 tudo Sete porquinhos Só menos de 200, né? Só menos de 200, né? Sete Sete porquinhos aí 1.200 Só menos de 200 aí Cada um, viu É, são bons São bons Isso, valeu Valeu seu gordo Seu Luiz Seu gordo, valeu, né? Ó, e vamos aonde, pessoal Vamos aonde, né? Bem movimentada a feira Aqui, ó Jó, Bá Bá, tá por aqui também Vamos aqui nesses de Bá aqui, ó Olha aqui o de Bá Netinho também tá por aqui, ó E aí, Bá, tudo bom? Tudo bom, né? Tudo bom, graças a Deus, ó Três Três bode capazes Quanto, Bá? Sete cento e cinquenta os três Os três, sete cento e cinquenta os três Sete cento e cinquenta os três Mas ainda tem um chorinho, ó Tem um chorinho ainda, viu Três bode capim aí Qualquer coisa é só falar com o bairro Valeu, Bá, obrigado, viu? Beleza, beleza Tudo bom, graças a Deus Ó ela aí, cadê os animais? Já vendeu, foi? Hoje eu não trouxe não Mas eu quero mandar o Thiago Nos filhos que moram em São Paulo São Paulo? Em São Paulo Diga o nome deles Gene Elson Gene Elson McLean e Mislein Um abraço pra todo mundo, né? Um abraço pra todo mundo O Neto, todo mundo Teve um lá que comentou Diz, esses são meus avós No caso, acho que era vocês, né? Isso E ele vai assistir você hoje lá Pronto, lá em São Paulo Em São Paulo E ele vem direto lá É, né? Vocês estão aqui de Do sítio aqui, né? Do brejo, né? Do raposo Isso, pronto Eu gosto de falar com vocês Eu mando um abraço pra todo mundo, viu? Um abraço, meu filho Pra vocês tudo Pronto, pronto Tá certo Certo, obrigado Valeu mesmo, valeu Valeu Hoje não trouxeram demais Valeu Hoje não trouxeram demais Mas vieram Mandar um abraço aí Pra o Neto, pra o Suílio Tudo lá Em São Paulo Vamos aqui nesses de Netinho Aqui os de Netinho Tá aqui esse grande Esse branquinho aqui é bonito Esse é um carneiro também, né? É um marrão Um marrão também Esse preto ali bonitão Marrão também É um burreiro Um burreiro Dois morreiros e um marrão E ali pra frente tem Tem a partir de quanto, né? A partir De 250 tem aqui De 250 até quanto, né? De 250 tem De 250 até 500 Os grandes aqui, viu, olha De 250 até 500 Essa tá aguda aqui, olha 22 quilos Netinho, o quilo hoje Tá saindo a como? 4 e 3 23 a 24 reais Depende do animal, né? Depende do animal Depende do animal Qual é a coisa que você vai procurar Netinho aí na feira? Valeu, Netinho, obrigado, viu? Valeu, valeu Vamos a onde, pessoal? Vamos aqui nos suínos, né? Vamos aqui nos suínos Conversar um pouco com o seu Heleno Ver se tem mais Suínos aqui Que eu recorri Depois a gente passa ali Pelo... Algum animal Que eu ainda não fui, né, olha Seu Heleno Onde tá com esses pichos também E tá com os suínos Aqui, olha Esse aqui é de seu Seu Heleno, viu? Tô comendo um milhozinho Ali, olha Esse aqui Ó, esse aqui Eu já tô vendo que esses aqui É mil e cem Os três, viu? Mil e cem Os três E os porquinhos tá como? A duzento E aí, Zé, tudo bom? Os porquinhos aqui tá A duzento, viu? Qualquer coisa é só procurar aí Seu Heleno Ele tá... Pô, chegando ou saindo com o carro aí? Valeu, obrigado, viu? Tá saindo, né? Pronto, aqui tem mais Um grande alacrinho Vitória, vitória Já vendeu isso aí, foi? Vendi, vendeu, Gabriel Que bichinho vende, graças a Deus Que troço eu vende Quem tá completando o ano? Vitória, vitória Vitória Quando eu tô do jeito Eu não ligo a data mesmo Mandaram o convite pra mim Já ela mandou Eu tô uma cena Eu quase choro Eu já disse, irmão Toma aqui Ela tem a covenha mesmo Essa esposa Eu quase choro, velho Mas foi ou vai ser ainda? Não, vai ser ainda Vai ser ainda Eu não sei Deixar a moto lá na casa de Mateus, sabe? É Vai de Mateus E vindo com a Ana de Mateus Quando ela chegou perto Eu disse, simão Toma aqui E é pra vir mesmo Eu quase choro Mas vá, viu? Vá Vá, vá Pega Dona Negra e vá É, se Deus quiser Deixe a mulher fazer Tá pra eu mandar um abraço Pra Dona Negra Pra todo mundo lá, viu? Pra Dona Negra, minha esposa Filho e cinco filhos dela A do meu coração Quero muito bem E o Rianzinho também Um bichinho que tem lá, sabe? É rabito, falhão Todo mundo que assiste a gente, né? Eu sei, tem uma coisa Que Vitória É aquele negócio, sabe? A mãe só E o pai tá assistindo Criar a bichinha, sabe? Não é menina assim De casa em casa, sabe? É de casa pro colégio, sabe? Viu? Estudiosa Vai ser Tem futuro pra frente, né? É sabolejar É sabolejar Ah, pronto Manda um abraço pra ela E Deus parabéns a ela Da minha parte também Liga que eu tô mandando também Se eu pudesse eu ia Pronto, pronto Pronto, pronto Valeu, Simão Valeu, Simão Valeu, Chá, Simão Valeu Mas vamos Seguir como eu tava falando Aqui tem mais Aqui Tá O pessoal tudo Negociando aí também Nesse curral aqui Tá cheio de gente aqui Negociando Aqui Tem mais também Esse camarada Tava lá na feira do Girimu Olha aqui Aqui tem mais também Tem esses aqui Ali tem grande também Tem menor Tem todo tamanho Aqui é seu patrão É do rapaz aí É do rapaz aqui Aqui tá a como, mãe? A 220 A 220 Esses aqui, né? Esses aqui E o gileto teu também? É não É de outras pessoas, né? Mas aqui tá A 220 Esse aqui, viu? Tá bonitinho Tá bonitinho Já, grandinho Já Olha aí, ó Olha aí, olha aí Levanta os coitos É isso, é isso A 220 Aqueles ali O gileto quem? É do cabra da cocheira É do cabra da cocheira aí, né? Pronto Deixa ele lá Tá negociando lá Deixa ele negociar lá, né? Olha aí Maquiado a 220 Valeu, boy Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu Aqui, vamos aqui no de seu Tudo isso não foi? Vendei Ah, vendeu? Vendeu, graças a Deus Não foi? Você tava lá ontem No Girimu Tá no Girimu Já vendeu tudo Graças a Deus, né? Mas tem mais em casa? Tem, tem O que você falou, né? É, Bojaçudo Aí é uma granja lá É um criatório mesmo Não, só o criatório mesmo Só cria? Só cria Aí tem as porcas palideiras lá Tem Tem quantas? Tem, a gente tem três porcas lá palideiras Três Tem Tem lá disponível pra vender ou não? Agora Não, agora a gente vendeu Os pequenos que tinha Os pequenos que tinha Vendeu tudo Isso Mas quanto quiser É só É Só cria Deixa o teu contato do telefone Se alguém for encomendando A pessoa já deixa separado, né? 9-9-7-6-0-5-25 Valeu Valeu, valeu Obrigado Valeu mesmo Mais um Um vendedor que eu encontrei na feira do Girimu E olha aqui O de seu Seu Heleno Vamos ver Ele está bem Ocupado ali Conversando com o pessoal Ele está Está brincando ali Olha o tanto que ele está hoje Olha o tanto que ele está hoje Olha que ele vindo pra cá Ele não me viu Porque na hora que ele me viu Ele vem Na hora que ele me vem Ele me vem Aí vamos Ver quantos tem E se está com diferença de De preço aí Viu Olha E aí, seu Heleno Vamos lá Vamos trabalhar, né? Opa Olha Desse jeito ele se acorda Desse jeito ele se acorda Olha o rebanho Olha o rebanho Olha o rebanho Tem um rebanho, né, seu Heleno? Tem Olha Tem quantos aí O senhor sabe ou não? Tem Eu digo agora Tem Dezessete Dezessete Tem quinze Quinze Era dezessete Tem quinze agora Tem diferença de preço Tem diferença de preço É de duzentos e cento e cinquenta Cento e trinta De cento e trinta até duzentos É de duzentos e duzentos e cento e cinquenta E duzentos e duzentos Ontem quando eu vinha da feira do Girimum Eu fui para a feira de Cacimbo de Baixo Eu passei por lá perguntando onde era seu terreno Doido para ir lá Mas não encontrei não Qual é o seu terreno ali? Marque para me saber Para domingo ir lá Não tem erro não Só é pegar Só é pegar Tem uma gurita grande Não tem as casas Eu sei Eu passo por ali direto A minha segunda daqui para lá Olha só onde tem um saco velho na pote É na poteira Um saco na poteira Qualquer coisa de domingo Eu passo por lá Umas oito e pouco Nove horas da manhã Para a gente conversar Tem um cafezinho na panela bebeu ou não? Tem, tem Aparece Pronto Aí está certo Qual é o que eu já apareço por lá domingo? E ele está aí com quinze É, com quinze 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 aí Lá tem um queijo Pó e tem um bolinho Um cafezinho Agora eu vou mesmo Para esquentar de tela Agora Para esquentar de tela Para esquentar a novela Agora eu vou mesmo Se Deus quiser domingo Aparece por lá Pronto Para a gente conversar um pouco lá Pronto Aparece por domingo Eu vou lá Se Deus quiser, viu? E aí tem De cento e trinta De cento e cinquenta E de duzentos Qualquer coisa É só procurar aí Pronto Olha aí Chega ali Com eles ali Bota uma raçãozinha Bota uma alguinha Para eles beberem aí Olha Isso aí Eles voltando A carne eles voltando aí Isso Está boa Hoje está de primeira mesmo Seu Helena Valeu Obrigado Quer dizer mais alguma coisa? Não Prazer imenso E É um prazer Você estar aqui do meu lado E Agradeço Primeiramente a Deus E se mudar os freguês Que ajudam hoje Aí está certo Pronto Valeu Obrigado Em domingo Aparece por lá Se Deus quiser Para nós conversar Olhar Fazer um videozinho lá Se você estiver com o tempo E tomar um cafezinho Com bolinho Queijinho Pronto Valeu Valeu Obrigado Valeu Valeu Vamos Seguir por aqui Vamos em alguns animais Que eu ainda não fui Vamos mandar um abraço Para o pessoal Que pediu no vídeo Da semana passada Quem pediu nesse Semana que vem Eu mando Vamos lá Olha aí pessoal Já estamos aqui No curral do seu Nena Esses aqui são grandes Não sei se é compra ou não Vamos conversar com ele Que está aqui na frente Aqui tem Mais por aqui Olha Os menorzinhos E ali também tem Os maiores Aí é mais fêmeos Você está entendendo Esse aqui é as ovelhas Esse aqui é os borregas Pronto Uma medida de preço só A partir de 330 A partir de 330 A partir de 330 Aqui Essa aqui A borregada também A grande Bonita Olha A partir De 330 Chegando aqui na feira É só procurar Seu Nena Pacheco Valeu Seu Nena Obrigado Valeu Valeu Vamos aqui nos outros currais Vamos mandar um abraço Para o pessoal Vamos lá Deixa eu mandar um abraço Aqui para o pessoal Foi pouca gente Que pediu um abraço No vídeo da semana passada Deixa eu mandar um abraço Aqui para eles Aí eu já continuo Aqui no curral de Doquinha E nos outros currais Por aqui Ainda Mandar um abraço Aqui para Maurílio Maurílio É lá de Caraúbas Se eu não me engano Ele está no Rio de Janeiro Está aqui Maurílio Caraúbas na Paraíba Mas está no Rio de janeiro Jonathan é do Maranhão, um abração aí Carlos do Gelo de Parmarim tem Parmarim tem Parnamirim, né? esse aqui é no Rio Grande do Norte e para o pessoal de Macaíba no Rio Grande do Norte também, né? Um abração aí a todos e um abraço para cada um você que está assistindo esse vídeo agora peça aí, diga seu nome e a cidade e o estado que semana que vem eu estou mandando alô aí para você mas já se sinta abraçado aí por mim, você que está vendo esse vídeo, viu? aqui tem um curral de doquinha curral de doquinha aqui tem esse aqui, está separando ali para o pessoal está separando ali, mostrando a turma aí a qualidade dos animais dele aí, viu? tem menor e tem maior esses aqui já está vendido, viu? ele está atendendo o pessoal vamos deixar ele sossegado aí atender o atento, né? isso, vamos deixar ele aí sossegado nesse curral aqui também tem carneiro carneiro ovelha tem bode ali também tem bode aqui tem macho e fêmea grande pequeno tem todo jeito aí bom dia, patrão esse senhor está como? de 120 e 120 para frente 120 150 aí e todo foi vendido também a 230 maior essas aqui foram vendidas a 230 já está vendida graças a Deus, né? tem muito bodinho muito bodinho pequeno aí de todo o preço aí pegando aqui é só procurar o cidadão aí valeu, obrigado, viu? valeu, valeu vamos aqui tem também o curral de Seu Maô Seu Maô também está negociando aí uma turma aí, olha esse outro curral aqui está cheio também vamos ver se tem mais algum irmão que ainda não fui para a gente estar por encerrado o vídeo, né? vamos aqui, pessoal nesses aqui de de novinho lá do logrador ele só está aqui esses dois hoje estou vendo que lá é uma cabra eu vou ver o que é isso aqui se é uma cabra é uma cabra também aquela marrazona bonitona, né? bom dia, novinho tudo bom, novinho? bom dia, Beto tudo bom, Beto graças a Deus, né? graças a Deus esse senhor está quanto? esse é a 250 a 250 cada um a 250 aí, olha duas cabritonas, né? duas cabritonas aí os cabritos, bom, já vendi já já vendeu na hora que cheguei, vendi vendeu novinho, vendeu coisa boa, na hora que chega a venda, né? é na hora que chega a venda é isso é isso aí valeu, novinho, valeu, obrigado, viu? valeu, valeu ó, Simão conversando comigo ali já vendeu 15 já comprou mais dois aí, olha Simão Simão é desenrolado é isso aí vou para o mais dois, já 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 arrumou o cuscuz já pronto, é isso aí valeu, Simão valeu valeu, Simão compara, compara tudo bom, né? deixa eu ver aqui outro animal algum animal que ainda não fui, pessoal então a gente encerra aqui o vídeo, né? é isso aí, pessoal quer gravar? e é? casa ligeiro valeu, Simão é isso aí, pessoal valeu até a próxima semana se Deus quiser tchau, gente bora lá o pessoal aí quer visitar a feira aí beleza, beleza é isso aí, pessoal valeu tchau